Música Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 217 do nosso podcast, a sua resenha semanal de EVMA Renato Rebello aqui abrindo alas, essa semana vamos falar sobre Melvin Guilar vs Takanori Gomi no Rising A luta que todo mundo quer, uma análise de caras como Lucas Rezende e Rodrigo Tanuri Mas também falaremos um pouco Falou Rising e falou comigo, né? De UFC on Fox 30, Álvares vs Pore 2, que foi no último sábado em Calgary, Alberta, Canadá Começamos com ele, Lucas Rezende, que retorna ao podcast depois de umas semanas de hiato, né Rezende? Como vai, querido? Hiato não, essa geladeira aí que eu levei do sexto round, pensei até que eu tava levando uma demissão passiva assim, né? De repente, até percebendo que eu não faço mais parte do site, um dia eu ia acordar Passiva ou ativa? E não ia mais estar no grupo do WhatsApp Mas o Renato voltou a me chamar pra fazer análise no fim de semana, porque o Tanuri tava fazendo todas Pensei que ele ia ser o meu substituto, mas agora eu vi que eu ainda tenho um lugarzinho aqui nesse podcast Espero que você tenha aprendido a lição E temos aqui ele também, Rodrigo Tanuri, o menino bronzeado de Niterói, como vai, querido? E fala aí, brothers, tô um pouco rouco, né? Como vocês já podem perceber Mas eu tô aqui animado, como sempre, pra depois desse evento, querido, né? Já que o passado a gente não conseguiu fazer análise, né? Pra sorte de alguns lutadores Vamos aí, vamos enaltecer aí quem realmente merece Meu querido Rezende Tanuri só quer saber de Copa do Mundo Depois não sai porque não é chamado, ele corta o apresentador no meio do voo Eu não tenho muito pra falar, eu fiquei muito tempo fora Porque eu quero lutar, eu quero lutar com o Chuck aqui Caindo direto aqui pro UFC 1 Fox 30 em Calgary, Canadá, né? Eu queria começar a perguntar, meu querido Tanuri, começando de baixo pra cima A derrota do Matheus Nicolau, né, rapaz? Que era favoritíssimo contra o Dustin Ortiz O Matheus Nicolau vinha muito bem, talvez era a maior esperança brasileira Na categoria até 57 quilos, né? O peso mosca dominado por Demetrius Johnson Mas o Ressler aí tirou um chute na cabeça aí Aos 3 minutos e 49 segundos do primeiro round E deu cabo do brasileiro O que você achou dessa atuação do Nicolau? Cara, eu achei que por mais que ele tivesse sido favorito realmente pra luta, né? Eu achei que era um adversário perigoso Porque o Dustin Ortiz é um cara bem razoável em tudo Ele tem uma certa experiência Então assim, ele não tá enfrentando um qualquer O problema é o seguinte, é que ele tinha impressionado já bastante Nas duas últimas lutas, né? Que ele já estreou vencendo duro o John Moraga Que é um cara também de valor total aí nos moscas E fez o que quis ali contra o Luiz Smolka Então realmente a gente esperava que ele fosse ter uma atuação também desse nível Só que não foi assim Tanto é que o Dustin Ortiz, cara, acertou lá um balaço, né? Um chute muito bonito Você vê que foi tão forte o chute Como o Rezende até botou no texto, cara Que ele mesmo protegido, ele tomou knockdown A defesa dele não surtiu efeito Foi quase um knockout, cara É, o chute pegou na mão, né? Do Nicolau e mesmo assim... Foi, foi muito forte Foi muito forte Então é um cara, o Dustin Ortiz, que não é só wrestler Ele realmente tem melhorado É um cara também jovem Então eu acho que, tipo assim, não tá tudo perdido Foi um acidente, realmente Só que eu acho que ambos são jovens Então eles podem ter um tempo aí nessa categoria É até bom que o Matheus Nicolau perca agora Pra ele ajeitar, melhorar alguns aspectos, né? Porque também se ele emplacasse uma terceira vitória seguida Ele poderia já cair naquela esparrela de Ah, sou muito bom já Já tô pronto pro degrau mais ali do topo Então assim, eu acho que Não é de todo ruim essa derrota É óbvio que ninguém gosta de perder Mas acho que pra carreira dele a longo prazo Acho que vai ser importante aí Pra ele acertar algumas coisas É, e pra quem foi pego de surpresa aí Por esse balaço do Dustin Ortiz Ele treina na Rufus Sport, né? Com os irmãos Pets lá E com o Duke Rufus, né? Que foi um campeão mundial de kickboxing Ano passado ele conseguiu o lockout em 15 segundos também Ô Tanuri, você Eu queria manter com você Porque você é um grande crítico da categoria dos pesados E a gente viu um Ian Cutelaba Com uma excelente atuação, né? Contra o querido antigo Love Você acha que o Ian Cutelaba Tem chance aí de emergir nessa categoria tão desértica? Com certeza Porque é aquilo que eu falei Qualquer atleta que seja um pouco mais novo Não precisa nem ser tão técnico Mas qualquer atleta que tenha uma idade ali boa Nessa categoria Já que a galera já é muito mais, né? Já tá mais do lado que pra cá Pode sim acender aí ao topo dela Então eu acho que realmente O Cutelaba, ele tava tendo uma dificuldade no início Ele não tava conseguindo lidar com a força ali Com o agar do antigo Love Mas a partir do momento que o Russo Se esvaiu, né? Ele não conseguiu mais ter cardio aí pra Pra fazer o jogo dele O Cutelaba passeou E é um cara que é muito brutal Ele realmente deixa a desejar no grappling Mas em pé Ele é um cara muito selvagem Muito visceral Tanto é que ele puniu ali o cara Com cotovelada, soco Então foi até uma coisa Um desfecho ali bastante pesado Então assim Eu acho que não Pela técnica Mas pela falta de opção E pela juventude do Cutelaba Ele pode sim Ser um bom nome na categoria Tomara, né? Tomara que ele evolua aí Pelo menos um mínimo Pra continuar tendo destaque Mas acho que ele pode aproveitar sim Esse bom momento Que coisa, né? A gente torce até pra um E um Cutelaba da vida Se firmar aí E não é difícil O Cutelaba tem 24 anos Ele nasceu na Moldávia E pra quem não tá ligando A pessoa é aquele que Se pinta de verde, né? E faz o O Hulk na pesagem Ele é pequeno pra peso pesado, né? Ele lutava como meio pesado Resolveu subir Mas aí tem aquele negócio Naquele trade-off Que a gente viu com o Daniel Cormier, né? Ele vai perder tamanho Mas ele ganha em velocidade Contra caras Que nem sempre estão No ápice da forma física Exatamente Por não precisar de corte de peso, né? Meu querido Rezende Eu queria te perguntar Sobre dois lutadores específicos O primeiro É o Islan Makachev Que dominou aí O Kajan Kawan Kajan Sei lá Johnson Kajan No primeiro round Finalização Uma chave de braço O Islan Makachev Pra quem não sabe É o principal parceiro de treinos Do Khabib Nurmagomedov É um cara que vai do Khabib Da Rússia Pra A.K.A., né? Ele tá com o Khabib Em tudo quanto é lugar Então É um cara que muito se espera Por tabela, né? Mas a única derrota dele no UFC Foi pro Adriano Martins Num golpe Que ele foi apanhado ali Fora isso Ele pareceu Quase imbatível Nessa categoria também E fez uma boa atuação E o outro cara Que eu queria perguntar É o Alexander Hernanes Que dominou O Olivier Albim Merci, né? Que é um cara Que pegou o UFC de surpresa Foi chamado de última hora Pra pegar o Benil Da Yush Que era um top da categoria Nocauteou E agora dominou Um outro cara Que vinha de uma série De vitórias Que o UFC esperava muito Que é o canadense, né? E saiu pistolaço Saiu revoltado Disse que lutou muito mal Que foi uma das piores Atuações da carreira dele Falou que Pelo que ele sabe fazer Pelo que ele tem A luta com o Olivier Albim Merci Não deveria nem ser Uma competição Deveria ser ele Tirando onda E terminar no primeiro round E disse que Teve uma atuação horrível, né? Então é um cara aí Que pelo menos É vaidoso e competitivo, né? De grau de exigência Assim pode ser interessante Pra atletas Que precisam desse tipo De motivação, né? Pra conseguir melhorar O Hernandes Já tinha entrado no meu radar Quando ele nocauteou O Benil Dariush Que não é nenhuma baranga Mas foi uma vitória Em 40 segundos, né? Então sempre fica aquela impressão Pode ter sido um golpe de sorte Era o dia do cara Mas aí uma vitória De 15 minutos Sobre um cara Como o Albomercê Já é diferente, né? Ele usou do Wrestling Que é o carro-chefe do Mercê Um cara que tem Muitas finalizações Conseguiu abafar Então Pra mim foi uma vitória Bem mais vúscula E que deixa o cara Em bastante destaque Vou ficar de olho aí No futuro do Hernandes Porque é um cara jovem Que já apresenta Bastante potencial Até mesmo numa divisão Com o Peso Leve Que é uma das mais Lotadas de talento, né? Quanto ao Islam Makachev Pô O cara já é russo Tudo da gestão E ainda é amigo Do Rabi Nurmagomedov Não tem como não ficar de olho Já emplacou Quatro vitórias consecutivas E tá aí crescendo Na categoria Eu acho que o UFC Casou ele com o Kajian Johnson Mais pra acabar Com a sequência De vitórias do Johnson Que tava vindo Com quatro vitórias consecutivas E é um cara É um cara bem limitado, né? Apesar de estar votando no Canadá Colocaram uma pedreira gigante Pra ele Então isso já diz Que talvez O UFC não esteja muito interessado Em promovê-lo Também é um cara Um pouco mais de idade Já tem 34 anos E aí finalizou, né? Rapidamente Não foi nem competitivo Já dá pra pegar um top 15 E ver onde é que é o limite dele Meu querido Tanuri Duas perguntas Sobre Joana Jonjeitik E Tisha Toz A primeira é que talvez Esse era o palpite Mais fácil de ser dado Da noite, né? E a segunda É que a Joana Sobra de novo Contra uma menina Que é top 5 Top 3 da categoria Muito dura Já ganhou da Rose Na Marronas Atual campeã Sobra, né? Não teve muita Não teve muita resistência Assim Não sofreu nenhum tipo De perrengue Você acha que fica claro aí Que Joana e Rose Vão ter que lutar Pelo menos uma vez por ano Porque Elas estão um passo acima De todas as outras meninas Da categoria Ou uma menina Como a Jéssica Batistaca Pode matar Esse duelo Cara, então Eu acho que sim Estamos falando Da primeira e da segunda Claramente Só que Eu Como é que eu posso dizer? Eu achei que Ela ganhou Mas ela não ganhou De uma forma tão tranquila Assim Eu esperava muito mais Que ela tivesse Muito mais brilho Não foi nada Tão violento Como ela vinha se apresentando Então eu não sei Até que ponto Essas duas derrotas Para a Rose Realmente Afetaram O psicológico Da Joana É muito importante Vencer A Tisha É uma lutadora Realmente Acho que até Bastante subestimada Ela tem muito valor E a galera Não dá esse devido valor A ela Só que assim Por tudo que a Joana Já apresentou Ainda mais sendo Uma luta de três rounds Eu achei que ela Venceria com uma certa facilidade Não foi assim Mas realmente O que importa é vencer Mas eu acho que Como ela é muito jovem A Rose também Ambas são jovens Eu acho que tá aí A categoria já estava Muito bem definida Mas repito Não foi a Joana Que a gente está Acostumado a ver É um bom indício Para as adversárias Porque não tem Passam a não respeitar ela Tanto quanto se respeitou Antigamente Tipo assim Quando eu disse Que ela ganhou tranquilo É que eu acho que a Joana Lutou meio em modo Tipo piloto automático Ela não acelerou Sem exigência É não acelerou Muito o passo Ela nos clinches Cicha Torres Que é basicamente Uma grappler Botava ela nos clinches E a diferença de altura E o clinche Do Muay Thai Da Joana Muito forte Também Ela revertia Com certa facilidade Mas ela não acelerou Muito ali E mesmo assim Ganhou de uma forma Tranquila Esse é meu ponto Que ela não mostrou Tudo que tinha Que se ela quisesse Soltar os cachorros Podia ter sido ainda mais Mas uma impressão Que eu estou com a Joana Desde a primeira luta Da Rose É que ela já tomou Tanto golpe Na cara Cinco vezes campeã Mundial de Muay Thai Imagina o quanto Ela não sofreu Nesse circuito Que é um dos mais Desgastantes do mundo E ainda lutar No UFC tantas vezes Eu acho que a Joana Ela está ficando Um pouco tímida Em relação ao poder De resistir golpes dela Eu acho que a Joana Está ficando um pouquinho Com medo do próprio queixo Então você vê que O único momento ali Que ela teve Algum tipo de risco Foi quando ela entrou Numa troca franca Com a Tisha A Tisha bateu duro nela E ela logo saiu Ela não ficou ali Para insistir Então de repente Talvez esse seja O calcanhar de Aquiles Da Joana Que é muito difícil Você posta para baixo A Tisha Que é uma das melhores Grápias da categoria Não conseguiu Se derrubar ela Ela levanta A envergadura dela Vai ser superior Contra praticamente Qualquer uma Ela é muito mais alta Que as outras meninas Então talvez Esse seja o ponto fraco Dela E na minha opinião A única menina Que pode Desfazer esse laço Aí é a Batistaca Porque a Batistaca De repente é um jogo Ruim para a Rose Porque ela quer É uma grápula superior Vai quedar Vai ficar ali por cima Ela em pé Bate pesado também A Jéssica e a Joana Não foi uma luta Tão competitiva Mas de repente A Jéssica ainda é bem jovem De repente ela evoluindo Pode Enfim Pode criar aí Algum tipo de algazarra E na coluta principal Tivemos ele José Aldo Júnior Nocauteando Jeremy Stephens No primeiro round Tem um videozinho meu Lá no ar Falando sobre o que eu achei Da luta Então não vou Ficar aqui repetindo Para vocês Mas eu queria saber A opinião dos meus amigos Eu citei que o Aldo Ali ele foi pelo caminho De maior resistência Que é trocar a mão Entrar num concurso De marchesa E ver quem cai primeiro Aquilo que a gente pedia Mas eu tenho uma opinião Sobre isso Tá Diga Rezende Então o que você achou E se você ficou aí Preocupado com as mãos Dos Stephens Que entraram Porque também foi controverso Tem gente que achou Que o Aldo Estava sob controle Que o Stephens Não balançou ele E eu achei Que o Aldo Recebeu alguns golpes E ficou meio abalado Não, não existe Primeiramente Não existe isso De trocar francamente Com o Stephens E não ficar preocupado O cara tem a mão Que é um problema Até para peso pesado Imagina para peso pena Agora Tudo bem que o Aldo Podia ter investido No wrestling dele No jiu-jitsu O que seja Mas eu acho Que era um negócio Que ele estava precisando Assim Para a saúde mental dele Para ele ter certeza De que ele ainda consegue trocar Depois de ter sido Tão dominado Duas vezes pelo Holloway Ter sido nocauteado Em 13 segundos Pelo Conor McGregor A gente viu um Aldo Muito tímido Até mesmo Acanhado Então Eu acho que Ele ter conseguido trocar Com um cara como o Stephens E ter sido superior Nessa trocação E depois Enfim Posteriormente ter definido A luta Por nocaute técnico Eu acho que vai fazer Um bem Para a saúde mental dele Vai deixar ele Mais confiante De novo Que eu acho que é uma coisa Que ele estava precisando Se ele tivesse vencido Da forma segura Usando o wrestling Para anular o Jeremy Eu não sei se ele Voltaria a impor Essa aura Do Aldo perigoso Matador Ele poderia continuar Continuar duvidando Ele disse isso Na entrevista Pois é E a gente confirmou Posteriormente Depois Então eu acho que Foi uma vitória Bem importante Do jeito que ela foi Você acha então Tanuri Que fez bem Para o ego Para a vaidade Do lutador Do Aldo Ter ido Realmente Na boa Do Stephens E vencido Ou foi um risco Grande demais E se tivesse perdido Também Podia ser Fim da linha Já que ele já estava Falando em sair do UFC 4 derrotas Em 5 lutas Autoestima Também É aquele alto risco Alta recompensa De novo Eu achei as duas coisas Eu achei que o seguinte Realmente Como o Rezende Vocês já tocaram Foi importantíssima a vitória Sim Só que eu achei Que o método dela Não foi tão legal Quanto o pessoal Está pintando por ali O Aldo realmente Passou por sustos ali Sustos desnecessários Porque é aquilo Quer novamente Se provar em pé E como vocês disseram Jeremy Stephens É um adversário Tudo bem Ele é inferior ao Max Holloway E ao Conor McGregor Com certeza Mas ele é capaz Que seja mais poderoso Do que ambos E aí cara O Aldo sentiu sim Os golpes Você vê que o próprio Semblante dele Na luta Era de realmente Ih caramba Pode dar ruim aqui Quando ele vai pra grade Eu sinceramente temi Por mais um nocaute E aí você perder Pra Conor McGregor E o Max Holloway É uma coisa Agora você ser derrotado Por Jeremy Stephens Com todo o respeito a ele É outra Então assim Eu até fico meio Até surpreso Porque o Aldo Ele era conhecido Por ser justamente Um ferrolho mental O atual quadro dele Após vitória Né Um choro Tremendo Cara eu acho que Mais depõe contra ele Do que propriamente O ajuda Porque Eu não via também Um cenário tão desesperador Assim Então ele Ele se colocar Nessa situação Ah eu não sei mais Se eu vou ter poder Pra vencer Sabe Um adversário competitivo Eu acho que Isso foi muito perigoso Pra vida de um atleta Ainda mais do Aldo Que era um cara Que era um campeão Dominante Né E que perdeu Pra dois caras Sensacionais Ele não precisava Tá tão assim No fundo do poço Então eu não sei Cara Eu acho que eu entendo Esse esporte É tão duro Tão caótico Tão difícil Que assim Um cara que tá Acostumado a vencer Que só escuta assim Que nocauteia Que vence todo mundo Com o pé nas costas Do nada Tomar três tombos Como ele tomou A cabeça deve embaralhar Não tem jeito Não E também Todo mundo Se vira contra o cara Né Brasileiro é foda O cara Pode ser o maioral Por dez anos Aí começou a perder Começou a ser xingado Já perdeu O apoio que ele tinha antes Começou a duvidar De si mesmo Enfim Porque pra mim Eu acho que tem um contraponto Cara Porque ao mesmo tempo Que a gente também Não gosta de caras Também totalmente arrogantes Por exemplo Como o Luke Rockhold A gente Eu acho que esse discurso Né Esse quadro de um cara Ser tão também Muito humildão Ele tava além da humildade Ele tava se duvidando De si mesmo E o alto nunca foi isso Ele tava com um quadro Isso me incomodou bastante Cara Era autoestima baixa Né Ele tava com um quadro Muita coisa Você cara A frase foi Essa Eu não sabia Se eu era mais competitivo Quanto Sabe Quanto um Jeremy Stephens Que Porra Nunca foi muita coisa No MMA Ele é um cara esforçado Mas tá vendo a melhor fase dele agora Pra não parecer Que o Tanuí Tá desmerecendo os chifres Ele tem 28 vitórias E 15 derrotas E 16 agora No MMA Então não é um cara Que perde Até com certa regularidade Mas é impressionante Como é o esporte Você vai de mais forte Que o mundo A um cara Que duvida de si próprio É muito doido Não tem muito jeito Agora Ficou também claro pra mim Do ponto de vista comercial O quão O quão grande O alto é no Brasil A Globo passou Mesmo que com um delay Um fight night Na sua grade Porque não era um pay per view Nem nada Por causa do alto E você viu aí Uma comoção de artistas De personalidades De De empresas E tal De repente O alto é Hoje em dia O maior nome Mesmo não sendo campeão O maior nome comercial E que atrai o público Médio brasileiro Que existe hoje Que ele popularizou Com filme Com toda Com toda a trajetória Dele e tal Para o MMA brasileiro O alto vencendo É uma coisa muito importante Agora eu quero saber O próximo passo dele Porque Eu também citei No meu vídeo Que fica aí Uma espera De quem vai vencer Entre Max Holloway E Brian Ortega Vai ter essa luta O Dana White disse Que o Havaion Está bem Que vai voltar a treinar E tal Não vai ter cinturão interino Mas se o Holloway Vence o Ortega O alto tem que torcer Para o Ortega Se o Holloway Vence o Ortega Aí vai Provavelmente Estar o shot Vai para o vencedor De Frank Edgar E zumbi coreano Porque não vão Marcar Aldo E Holloway Pela terceira vez Sendo que o Holloway Já foi nocauteado Duas Agora Agora Se o Ortega Vence Ele está com o tarot shot Na mão E o Laércio Meu querido Rezende Disse que Se o Holloway Vencer Talvez o Holloway Vai ser um pequeno Favorito Contra o Ortega Podia botar O Aldo Como vencedor De Swanson Versus Moicano O que você acha? Acho uma boa Na verdade Acho uma boa Se o Moicano vencer Porque O Aldo Também já Se bem que Sei lá Tem 10 anos Que venceu o Swanson Mas o Swanson Também é um cara Que já está Mais perto do fim Da carreira É um cara Que já está Mais assim De escada Eu não vejo Sendo um combate Interessante Para o Aldo A não ser que Seja também Uma luta de despedida Agora Se o Moicano Vencer Interessante Sim Porque O Aldo Se testando Contra Uma promessa Jovem Que está chegando Aí Um cara Completo E seria Um teste Enorme Também Para o Moicano Se provar Entre o top Da categoria Peso pena Então Se o Moicano Vencer Primeiro evento Pessoal Dustin Poirier Versus Ed Alvarez O Dustin Poirier Nocauteou Ed Alvarez No segundo round Uma luta Bem controversa O Alvarez Foi tirado De uma posição De domínio Pelo árbitro O Mark Goddard Que depois Surgiram prints O próprio Mark Goddard Falou O que ele achava O Alvarez Não só Manteve O Dustin Poirier Contra a grade Segurando a grade Como ele deu Aqueles Cotoveladas Ilegais De 12x6 Reto 12x6 No sentido horário Cotovelada reta Não pode Não é permitido No MMA Inclusive A única derrota Para o John Jones Do John Jones Na carreira Foi montado No Matt Hamill Dando essas cotoveladas Clasificadas E tem lutador Que é chamado De sujo Por menos A gente também Tem que fazer Essa ressalva aqui Já não é de hoje Que o Alvarez Tem aprontado Com alguma Dessas artimanhas É uma bobagem Eu sou contra Essa regra Essa regra É uma bobagem A regra Para quem não sabe O Joe Rogan Levou Um dos caras Que criou a regra No podcast dele É uma regra Porque o cara Viu um mestre De karatê Quebrando um bloco De gelo Com essa cotovelada E achou Que essa cotovelada É a mais perigosa Do mundo Quando na verdade Uma cotovelada De 12x6 Gera muito menos Potência De uma cotovelada De um lado Para o outro Que você tem muito Mais torta Você bota O seu quadril E seu peso Então não faz sentido Isso ser proibido Mas é A regra é que é Se você ver no replay O Mark Henry Treinador Do Ed Alvarez Pede pra ele Dar a cotovelada Reta E ele dá E aí o árbitro Para a luta Mas antes disso Ele já tinha Segurado a grade Já tinha sido Chamado Atenção E a primeira luta Terminou exatamente Por desclassificação Então Cheia de polêmicas Mas eu acho Que no final das contas Venceu quem deveria vencer Quem já estava Com uma cara Que ia vencer A primeira luta E acabou Matando o Ed Alvarez Que é um zumbi Ele consegue sobreviver A castigo Mas dessa vez O castigo Do Dustin Poir Falou mais alto Né Rezende Sim Eu diria até que O Ed Alvarez Não tem uma luta Em que ele não Fique bambeado E o forte dele É conseguir voltar E vencer Mas dessa vez Não rolou Também só pra finalizar Sobre lá A cotovelada Eu ia dizer também Que tem cara que Pô Às vezes Desfere cotovelada De 12 pra 5 De 5 pra 12 E estavam indo Do mesmo jeito O Travis Brown Fez carreira Nocautinho Do Josh Barnett E o Gabriel Napão Com a cotovelada Muito semelhante Também E não foi desclassificado Não aconteceu nada Vitória normal Então realmente Essa regra aí Devia ser reavaliada Agora quanto a vitória Do Dustin Poirier Uma vitória muito interessante O retrospecto dele Venceu dois das campeões Do UFC O Ed Alvarez E o Anthony Pérez Ele falou isso na entrevista E também o campeão Do World Series of Fire Do Justin Gage Que é o saco de pancadas humano Que é isso E tá aí Tá aí bem encaminhado A um monte de cinturão É uma pena Que pra ele A categoria Esteja feita de refém Por Conan McGregor E Habib Nurmagomedov Então o Poirier Vai ter que Esperar mais um pouco E fazer mais algumas lutas Pelo menos uma Pra poder esperar uma chance Eu concordo com o Laert Que eu acho que a luta Ideal agora O Poirier não pegou Um timing bom Que a categoria Tá aí esperando Acontecer Cabib vs McGregor Uma luta Há muito tempo já Mas o timing bom Pro Poirier Talvez seja pegar O Tony Ferguson Que no final Desse ano Já vai estar Podendo voltar A lutar E era o campeão Interino da categoria Até tropeçar Num cabo E arrebentar o joelho Coitado Mas então Poirier e Tony Ferguson É uma luta Que define De fato O número 1 Da categoria Pro vencedor De Cabib vs Conan McGregor Que é a luta Que vai acontecer Já está muito claro Há só uma divergência De datas O Cabib quer Em novembro Nova York O McGregor quer em outubro No UFC 229 Eu vou fazer um videozinho Sobre isso Inclusive Mas o que você acha Tanuri O que você achou Da atuação do Poirier Apesar Da polêmica E o que você vê Ele na categoria Como É mais um Daqueles casos De caras Que interromperam O corte de peso E ganharam nova vida O Poirier Com 66kg Não se destacou tanto Foi nocauteado Pelo Conan McGregor E aí Está batendo Todo mundo Perdeu só Para o Michael Johnson Com 70kg Está 7-1 Como peso leve Mais um caso Como Robert Witt Caras que pararam O corte de peso E ganharam nova carreira Aliás Uma verdade Uma verdade Inconveniente Nas duas lutas principais Do UFC Calgary Dos quatro atletas Que estavam lá Quando o McGregor Nocauteou Três deles E com certa facilidade Isso é uma verdade Inconveniente Que muita gente Que não gosta Da persona Do McGregor Joga para debaixo Joga para debaixo Do tapete Diz que é coincidência Que ele perderia As revanches Etc Mas e aí Porê Maravilhoso Só isso que eu tenho a dizer Porque E também Não só isso Gente Ele Ele está vencendo De tal forma Dominante Cara Quando ele já vai Para a grade ali Já pode esperar Um fim Para as lutas Porque ele está Não só vencendo Como ele está Brutalizando gente De muita qualidade Gente que não é nem Leiga na trocação Pelo contrário São especialistas E não só isso Ele está se tornando Um dos lutadores Mais empolgantes E se vê Capaz que Essa nova geração De fãs Do UFC Capaz que já tem O Dustin Coriê Como um dos grandes Sabe Ídolos Porque é um cara Realmente Que dá show Fala bem E é um cara Também que me chama Atenção O seguinte Ele é muito grande Para a categoria Na foto que ele tirou Com o Cormier Cara E na comparação Com o próprio Ed Alvarez Ele está visivelmente Muito mais forte É um cara que ganha Muito peso Da pesagem Para a luta Então ele tem isso Também de bom É um cara Que está muito bem Ele conseguiu controlar O emocional dele É um cara jovem Está cada vez Mais confortável E é aquilo Parece que ele está Em sintonia também Com os próprios técnicos Está muito legal O momento dele E eu te digo mais Eu estou tão confiante No Dustin No Diamante Que numa luta Numa possível luta Que seria justíssima Contra o Tony Ferguson Para mim o favorito É ele Para mim o favorito É ele Porque eu acho Que o Tony Ferguson É muito imprevisível Ele gosta de jogar Alguns golpes Chamativos E que não são Tão úteis na luta E nessa fase Do Dustin Para ele aproveitar Isso E dar cabo Da luta Não custa Então é um cara Que eu vejo muito Lutando muito mais De forma séria Do que o próprio Ferguson E eu vou te dizer Cara Eu acho que o Khabib Tem que tomar cuidado Sim com ele Não são favas contadas Essa luta Então é óbvio Que o Luma Gomidoff Seria favorito Mas eu acho que sim Que ele tem que respeitar O Dustin Poirier Porque a quantidade Também de lutas Que a gente já viu Um campeão Entrar como favoritíssimo E ser desbancado Por um cara Que realmente Às vezes você esperava Que nem seria uma ameaça Está grande Então eu acho Que a gente tem que respeitar sim Francamente Eu acho que Para o Khabib O Ed Alvarez Era uma luta pior Cara Porque o Ed Alvarez É muito melhor grappler Melhor wrestler Tem uma defesa de quedas melhor E é um cara De longo prazo Então talvez Ele poderia dificultar As quedas do Khabib Assumindo que o Khabib Vagado McGregor Que também não é uma certeza Mas Eu acho que O Dustin Poirier A defesa de queda dele Não é a melhor do mundo Mas enfim Isso aí é Para outra Outra rodada Para a gente analisar Viva Viva La Brasília E o nosso próximo assunto É Ah rapaz Agora sim Vamos falar Sobre o UFC São Paulo Um card Magnífico Que o UFC Está montando Para os paulistas Que vai rolar Em 22 de setembro No ginásio Do Ibirapuera Tem nove lutas Confirmadas Ou seja Falta se confirmar Só mais uma ou duas De repente O número de lutas Varia de card para card Mas Não faltam muitas O que eu quero dizer E meu amigo Até agora Não sei se vai levar Muita gente Para o ginásio Não Inclusive Chega aqui Lucas Carrano O nosso querido Diretor de marketing Do Brave Para analisar Esse card Carrano está empolgado Me notaram Inclusive Vai pegar o avião Para vir Um chin loco Chegou no meio Do podcast Vou falar As lutas Que estão confirmadas Antes da análise Do Carrano Tem Luiz Henrique KLB Contra Mark Godbeer O Deus da Cerveja Alívia Souza Contra Alex Chambers Eliseu Capoeira Versus Belal Mohamed O Rezende Curte muito o Belal É uma boa luta Especialmente lutador O Francisco Massaranduba Contra Evan Dunham Também boa luta Thales Leite Versus Hector Lombard Talvez um RH Eliminator Ambos vêm de séries De derrotas Serginho Moraes E Ben Sounders Também Ambos vindos de derrotas E aí uma luta Muito boa Neil Magne Contra Alex Cowboy A Kathleen Vieira Vai pegar A Tonya Evinger A Sparring Da Cyborg Uma das últimas lutas Da Cris Não sei o que ela tem Muito a ganhar A Kathleen Eu queria ver a Kathleen Contra Holly Holmes Mas sem sentido Da história Do Benzo Feminino Pois é A Kathleen Tava na boca Pra pegar Holly Holmes E disputar Talvez o Cinturão Interino Se a Amanda Fosse lutar Com a Cyborg Vai pegar A Tonya Evinger Não entendi E aquele Que no momento É o main event Desse card Se não for anunciado Nenhuma luta Mais suculenta É Rogério Minotouro Versus Sam Alvey O que seria Pra muitos O pior Pra arrebatar o card Main event Da história De um Fight Night Pra muita gente Mas a Cris Borg Tá fazendo campanha Pra lutar Nesse card Também Dizendo que Não quer esperar Até dezembro Pra lutar com a Amanda Que quer lutar agora Que tá pronta Talvez botem A Cris Borg Contra um Como diz o Carrano Uma What's Your Face Uma Pinsar alguma De outra card Pra pelo menos Ter o peso Da Cris no card Mas e aí Carrano Tá animado né Tô Tô animado Eu ia dizer só o seguinte Que como foram Problemas técnicos Aqui com o meu Facebook Pra chegar a tempo Eu acredito Que tem a dedo Do resente Nessa parada Então nada me tira De cabeça Sabotagem Sabotando o Facebook Você acha que eu não sei De seus contatos Lá com o Mark Zuckerberg Não né Mas enfim Sobre esse card Cara Eu acho que O ponto mais importante Até ao invés de só pegar Uma luta E destacar É o conjunto da obra E como isso Mostra um pouco Exemplifica um pouco Aquilo que a gente tem falado Algumas vezes Cada vez mais O UFC vai Vai se tornando Ou vai se virando Cada vez mais Para o mercado americano Por uma questão De mercado mesmo Acho que é uma opção Que está cada vez Mais clara A gente já discutiu isso De forma mais aprofundada Então não vou nem Me estender muito Nessa parte Do comentário Mas assim Vai ficando cada vez Mais evidente Houve um tempo Não tão remoto Em que o UFC Quando ia para o Brasil Guardava realmente O creme de la creme Ou pelo menos Algumas das suas Grandes lutas Para que elas fossem Realizadas Em solo brasileiro Dessa vez Nem no pay per view A gente teve boas lutas Mas assim A mesma disputa De cinturão Que acabou sobrando Para o Brasil Para ser o headliner Do card Não foi a maior De todas A Amanda É uma das campeãs Brasileiras Mas ainda assim Contra a Raquel Pena Então não é algo Que faz ninguém Sair de casa Para poder E acompanhar E agora em São Paulo Acho que vai se reforçando Um pouco Eu acho também Que vai pintar Um outro main event Ainda Mas de toda forma Você vai olhando ali Tem lutas boas Lutas interessantes Mas é como eu falei Quem vai fazer O pessoal sair de casa E falar A não ser que o cara Seja realmente muito fã Ou que ele Nunca tenha ido Enfim Eu não sei muito bem Estou tentando identificar Qualquer estratégia Para poder tentar Vender A pergunta é a seguinte Cowboy e Neil Magne É um lutaço Qualquer fã hardcore Gostaria de ver A pergunta é a seguinte Para não parecer Que a gente está sendo aqui Asas negras Você pagaria 250 reais Sairia de casa No sábado à noite Para ver Neil Magne E Alex Cowboy A pergunta é essa E eu fiquei com a impressão Muito clara No UFC Rio No último UFC Rio Que estava vazio Tinha uma porrada De clarão Na arquibancada Foi um fracasso Comercial de bilheteria Isso foi muito óbvio Eu nunca tinha visto Um evento no Brasil Tão vazio Quanto o último UFC no Rio de Janeiro Eu estou com a impressão De que o UFC Não volta mais Para o Brasil Pelo menos Para fazer Esses fight nights Que é prejuízo certo Talvez fazer um card No ano Um pay per view Mais recheado Alguma coisa assim Mas aquele negócio Que o Brasil Vai ter 5, 6, 4, 3 Cards Esquece Não vai mais acontecer Porque é só fazer Uma conta Por exemplo Você pega Estou chutando aqui Só se a gente voltar Tem uns campeões Aí O momento está foda Não, mas aí seria O pay per view O card recheado Mas você pega aí Quanto deve ser Uma bolsa De um minotouro Deve ser 100 mil dólares 100 mil dólares Vezes quase 4 É 400 mil reais Isso aí Eles vão precisar Quase encher Eles precisam encher O card Para pelo menos Pagar as bolsas Então não tem pay per view É só fight night Eles dependem Da grana Da bilheteria E se não enche O que não vai encher Com o minotouro Versão alve No pôster O que é injusto Agora no Brasil O Brasil está mal Não é bicho Mal das pernas Não tem mercado As empresas falindo Complicado Complicado Eu estou com a impressão Que ano que vem O UFC vai mandar Um ou dois eventos No Brasil E olha lá Eu também fico Com essa impressão Assim lógico A gente tenta não ser E até foi bom Você falar isso Para deixar bem claro Não é ser negativista Asa negra É uma boa expressão Inclusive Mas não O caso de fato Não é esse É realmente assim Uma análise objetiva Você olha A densidade dos cards Isso diz Muito mais respeito A toda a conjuntura E não só Também o aprox Da organização O Rezende citou O fato de ter Menos campeões Tem menos estrelas Isso tudo Claro que tem Uma fatia no bolo Desculpa E constrói Esse cenário Que a gente se encontra hoje Você olha Um card bem mais esvaziado De nomes com apelo E isso que você está falando Eu ainda iria além Renato Você fala assim 250 reais Para sair de casa E ver São 250 reais De ingresso A maioria das pessoas Não vai sozinha E é isso A gente está falando Gente de São Paulo O UFC no Brasil Teve uma época Que o grande público Eram pessoas de outras cidades A quantidade de gente Que se deslocava Dentro do país Porque ia ter um evento Do UFC Era enorme Então assim Quantas pessoas Embora São Paulo Seja um lugar de fácil acesso Mas assim Quantas pessoas vão falar assim Meu irmão Vou entrar no aeroporto Vou passar o fim de semana Alugar hotel em São Paulo Caralho Não sei o que Para poder ir Não sei Isso vai mudando um pouco A facilidade logística Que tem Em se fazer eventos Mais baratos Nos Estados Unidos Que acabam gerando Muito mais renda Até porque O momento econômico É bom A moeda está fortalecida Enfim Toda essa coisa Que a gente vem falando Não sei cara Me parece Também mais claro Acho que A gente vem reduzindo E o pessoal achou Que ia parar Nesses 3, 4 eventos Por ano Eu acho que você tem Um ponto bom aí Que mais até Do que olhar Luta a luta Qual luta Que vai ser boa Qual luta Que a gente pode estar Realmente Acho que nem 3 Esvaziados Desse tipo Você vê que o UFC Não está dando importância Nenhuma Compre esse card De São Paulo É só olhar o card Gente Qual foi o ano Que teve mais Teve 9 Teve 9 8 Não foi uma coisa assim Acho que nem nesses anos A gente teve um card Que o pessoal Criticou tanto O UFC Que teve em Belém Aqui também O Fight Night Foi horrível E outro Contra Eric Anders E de como Event tinha Precisa Pedrita Também foi um fracasso Mas ainda assim O Rezende Ainda assim Tinha Valentina Tchavchenko Que era top 3 Da categoria E Lioto Machida Que é ex-campeão Do mundo Minoturo e San Alvin E de Belém Mas acho que vai ser O mesmo Mas mesmo assim Não vender Eu acho que vai ser O mesmo O pessoal Quase não comprou O ingresso aqui Porque estava muito caro Eu acho que vai ser A mesma coisa em São Paulo Se não for pior também São Paulo o pessoal Tem poder aquisitivo Mas ainda assim Não tem nada Dizendo Compre esse ingresso Impressionante E o UFC Como um todo Está num momento ruim Nesse exato momento O Dustin Poirier E o Ed Alvarez Esse UFC on Fox Foi a pior audiência Da história De todos os UFCs on Fox 1 milhão E cento e poucas mil pessoas Só para comparar A estreia O Cigano Com o Caim Velas Foram 7 milhões De pessoas Então é quase Um sétimo Então a pior audiência Da história Dos UFCs on Fox A gente tem um card Como UFC 226 Que foi A super luta Entre o Daniel Cormier E o Steve Miotic O campeão Com o maior número De defesas Da história O peso pesado O cara dos meio médios Que pegou toda a rivalidade Com o John Jones E já é um cara Bem conhecido e tal Não vendeu 400 mil pacotes E a gente teve Eventos anteriores Aí vendendo 100 Cento e poucos Então o UFC Está num momento Delicado como um todo E vai precisar Muito Desse retorno Do McGregor Com o Khabib Especialmente E aí Tanuri Você está calado Sobre esse assunto Acho que você Achou o card de Mara Está Mara Ou está Frick Cara Olha Algumas Eu vou te falar Para não dizer Que está todo Podia virar Podia virar Um quadro isso aí Mara ou Frick Com o Rodrigo Tanuri Mas olha só Cara Não dá Dá para você Até pensar Algumas lutas Interessantes Só que cara Esse Menevente Não tem como Não tem como Parece muito Demi Maia Contra o Ryan Laffert Só que naquele tempo Era uma luta Até um pouco Mais atrativa Essa não tem Cara Com todo respeito O Minotoro Eu sei que Ele tem sua história No esporte Mas não dá Hoje em dia Não vende mais O San Alv Não é um adversário Adequado também Para ele ser Protagonista De uma edição Aqui no Brasil Então cara Infelizmente O Minotoro Não é um Minotauro É bom falar isso Porque Por mais que o Minotoro Seja muito famoso E tal Entre os fãs Mas eles são iguais Ninguém vai perceber São iguais Mas eu vou te falar É um bairro E como vocês falaram Gente Cara O último evento Que teve no Brasil Cara Foi nítido aqui Eu estava vendo aqui De casa Foi vergonhoso Estava muito vazio Não estava pouco Estava Cara Você contava ali Os lugares Estavam ocupados Então esse daí Vai ser pior ainda O Minotoro Tem 42 anos E não luta A dois E vende Três derrotas Em quatro lutas É complicado É complicado Não dá Não dá para defender Infelizmente É o que eu falei Tem lutas ali Bem legais Se você botasse Algumas lutas Em cards separados Você gostaria de vê-las Agora Nesse evento em si É um desperdício Infelizmente Tanuri citou Demi Amai Ryan Lafleck Foi no Rio de Janeiro Maracanãzinho Eu fui também E não estava tão vazio Quanto o último card Aí você tinha Demi Amai Top Cinco da categoria Teve Eric Silva Versus Josh Koscheck Amanda Nunes Lutou Durinho Foi a aparição Do cowboy brasileiro Do Alex O cowboy contra o Durinho Estava um card Bem sofridinho Também Mas De repente Estava no mesmo patamar Alguma coisa assim Em termos de público O pior evento Que eu fui Em termos de público Foi a segunda edição Do FC Belo Horizonte Que foi a derradeira Inclusive Nem voltaram mais Depois Por causa disso E foi O Globo Não, estou falando sério Não estou brincando não Foi Globo e Teixeira E Ryan Bader Mas era um card Bem melhor Tinha melhores lutas Mas esse foi um problema Foi um equívoco Brutal De logística Eles botaram esse card Numa quarta-feira À noite Então assim Primeiro Dia de semana Se não for na sexta Não dá E quarta-feira É futebol Né amigo Você querer bater De frente Tem que ter um pouco De noção também Eu não vou chegar Para os caras E falar assim Meu irmão Bota um Não vou fazer igual Ao Wimbledon Bota a nossa final No horário da final Na Copa do Mundo Que vai dar certo Lógico que não Então assim Tem que ter um pouquinho Tem que entender O mercado que você está indo E eles vacilaram feio Dessa vez O evento foi no Mineirinho Do lado Estava tendo jogo Do Cruzeiro Na mesma hora Do lado Então assim Não tem Óbvio que as pessoas Iam lá Mas ainda assim Esse card era melhor Então não foi falta Esse foi um problema Logístico Esse agora não Vai ser num sábado Bonitinho Com intervalo e tal Mas eu não sei Se vai ter Vamos ver como é Que vai ser a campanha De marketing Às vezes eles Despejam o caminhão De estar economizando O volume do card Para poder despejar Um caminhão de dinheiro Já aviso logo Carrano Se o UFC resolver Patrocinar o sexto round Com milhares de dólares A gente volta Semana que vem Dizendo que é um dos cards Mais excitantes Dos últimos anos Rogério Minotoro No áudio da sua forma Uma das lutas Mais intrigantes Dos últimos tempos Tem o boxe Do San Alve Ai meu Deus Break Sorriso Faça break Dá um sorriso Do San Alve Vai vir sorriso De canto de boca Vai vir com a boca Regalada Vai que vai É no estilo Milton Neves Estelionatário San Alve é tão bom Quanto o pneu Goody Ai ai Mas vamos embalar Aqui o nosso podcast Por hoje Paga nós Goody Se falarem disso Da minha mulher Aonde me encontrar Nessa vida Se prepara Porque eu vou dar Uma mordida No infeliz Que falou isso Entendeu Tem o UFC 227 No próximo fim de semana Direto de Los Angeles Na Califórnia É um card que perdeu Aí o Gustafson Teve Teve algumas Perdas aí Mas tem TJ de Lachau Versus Cold Garbrandt 2 Na luta principal A revanche Entre os inimigos Ex-companheiros De Alpha Male Demetrio Johnson Versus Henry Serrudo 2 A revanche também O Henry Serrudo Que promete ser Outro lutador Se comparado Com aquele Que foi nocauteado Já pelo Demetrio Johnson Tem Renato Moicano Versus Cubs Swanson Como a gente citou Tem a JJ Aldrich Contra a Poliana Viana Kevin Holland Que foi descoberto Ali no Contender Series Do Dana White Contra o Thiago Marreta No card principal Brett Jones Pedro Munhoz E Pedro Munhoz Montel Jackson Rick Simons Irene Aldana Contra Bete Corrêa Sheimon Moraes Tem mais uma chance Pós-habit Magomed Sharifov Contra o Matt Siles Alex Pérez José Torres King Hoh Kang Contra o Ricardo Ramos O Carcassinha Daniel Taylor Weili Zhang E Uli Di Gurem Contra o Marlon Vera A análise desse card Melhor Vai estar lá Pelo Thiago Sampaio No Vale Assistir Essa semana No sexto round E fiquem ligados Aqui no Youtube Que vai ter resenha Tem bastante coisa Essa semana Se inscrevam no canal E não percam A nossa programação São os gladiadores Do terceiro milênio As arenas O octógono A arena montada Como se fosse A arena de um coliseu Um grande abraço Meu querido Lucas Rezende Nosso escritor De Belém do Pará Um abraço Obrigado aí Pelo convite Espero voltar Mais vezes Não se acostuma não Por vezes Acaba Esquecendo Espero poder voltar A ser um Participante frequente E que A jogadora não volte Rodrigo Tanuri O que você acha Dessa carência De Lucas Rezende Também Um grande abraço Quero saber De recadinho Essa semana Pô, eu concordo Com ele Inclusive Ele não voltou Tão hater assim Vou ter que dar Um puxão de orelha Ali Na conversa Individual Porque ele não esperava Esse resenho Tão doce Um resenho De suíte Será que teremos Uma nova versão Não, é só alguém Dar uma escorregada Estou esperando Mas só isso mesmo Estou paz e amor Aqui Também estou chocado Com essa aparição Repentia do Carran Um estrelinha Estrelinha Lucas Minotauro É uma verdadeira estrela Carrano Minotauro Sensacional Escartola Um abraço Carrano Que reconheceu Aqui Que levou A receber o dedo Do Rezende No lance do Facebook Né Carrano Esquisito Negativo Negativo Não Eu vou deixar um abraço Deixar minha retratação Pública Eu falei com o Renato Fiquei realmente Chocado Porque recebi a mensagem No meio do podcast Felizmente foi tempo suficiente Para chegar aqui Gastar um pouquinho No meu dia Falando umas groselhas Com vocês Com o pessoal de casa É hora de encerrar O nosso programa Um grande abraço A todos Voltamos semana que vem Ou quando Alá quiser Né Carrano Vai morrer aí Caralho Charli Charli rebidou It's all over É hora de encerrar